Vazamento na caixa de transferência da Toyota Hilux 2017, geração tubarão, 16 e diante. Vazamento absurdo. E olha aqui, retentor da caixa de transferência. Esse é o retentor. E esse aqui, essa é a flange. Aqui recebe o engata no eixo que vai dentro da caixa de transferência. E aqui, transfere, faz a conexão entre o cardan dianteiro. Segura aqui, apresentador. Segura assim essa peça de pé aqui. Olha o apresentador ali, ó. Vai, apresentador. Segura aqui essa peça de pé. Isso. Aí, assim, de jeito. Então aqui, ó. Imagina que agora a caixa de transferência está aqui desse lado. Todo o seu mecanismo. E aqui, engata no eixo que vai transferir força motriz para o eixo dianteiro. Aqui vai o cardan. Certo? Preso nesses quatro prisioneiros aqui. Fazendo a conexão com o diferencial dianteiro. Muito bem. O vazamento está neste conjunto. Esse é o retentor, que vai aqui do lado da caixa de transferência. Desta maneira. Certo? E aqui, um defletor. Um defletor. Só que o defletor só vem na franja. Esse defletor só vem nessa flanja. E agora? Vamos trocar só a flanja, trocar só o retentor. E esse desgaste aqui, ó. Olha o perito ali fazendo a paelinha. Olha aí. Olha o perito fazendo a perícia aí, ó. E tá aqui, ó. Olha aqui. Essa cinturinha criada aqui, ó. Olha só. Olha só. E mais. Não só isso. É, meu amigo. Essa aqui é o Né tem mais. O óleo do motor andou por... Deixa eu ver a quilometragem aqui. 211. Faz uma conta pra mim aí. Escreve nos comentários. Ela tá hoje, ó. 211 mil. Trocou o óleo com 192. Quantos quilômetros andou? Fala pra mim aí. Trocou o óleo do motor com 192. E hoje tá com 211. E o óleo Repsol chegou no final dessa quilometragem ainda no nível. Vocês acreditam nisso? Sim. Chegou ainda no nível. Portanto, vocês vão acompanhar a resolução deste vazamento da transferência. Eu vou mostrar lá pra vocês o local aonde vai esse conjunto de peças montado. Vamos acompanhar essa troca protocolo Águia de óleo de motor que rodou de 192 a 2011. Já falou nos comentários aí quantos quilômetros deu. E vocês vão acompanhar mais de serviço aqui. Puxa a vinheta. Puxa a vinheta. Por um monte de tempo. Eu vou tonjar. Eu vou plantar canção para a verTs. Puxa a vinheta. É ta pegado? Eu vou pegado? É ta pegado? É ta pegado? É ta pegado? Aqui que eu vos falo, Leonetão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Seu canal preferido, o seu canal número 1 Assista um vídeo e fique fã Impossível não ficar fã do canal como esse O maior canal de caminhonetes do universo O maior canal de familiar O canal familiar de caminhonetes do universo O BDA 4x4 Vocês viram aqui? Ele mesmo Perito MIG Matente, segura essa Esse barulho sabe entrar no ouvido, hein? Como vocês viram ali Mas vamos falar de caminhonetes, não é mesmo? Como vocês viram ali Os componentes da vedação Do eixo da caixa de transferência para o eixo dianteiro Com vazamento absurdo Vamos lá mostrar, daqui a pouco Vamos lá mostrar Vamos lá que vocês querem ver o vazamento Certamente que sim Olha como estava o vazamento aqui em volta Certo? Toda mancha úmida aqui Era o vazamento do óleo da caixa de transferência Retentor vai bem aqui Como eu expliquei tudo para vocês Vocês entenderam O retentor O defletor A flange passa por cima aqui E o cardão dianteiro vem para cá O cardão dianteiro está ali Olha o cardão dianteiro aqui E aí Essa caminhonete Está com vazamento muito forte aqui Vamos ter que resolver De um jeito ou de outro Se não tiver a flange Vamos pelo menos Colocar o retentor novo E vamos E a gente vai E a gente vai Pedir o flange Para trocar futuramente Se for o caso Mas espero que tenha tudo Aqui Como eu já falei para vocês Nas nossas Nossas revisões de troca de óleo O cliente se recebe sempre mais Bem aqui assim É a fonte de ruído da Railogos Aquele barulho Bem baixinho Quando está devagar assim Entendeu Parecendo um gato Landinho Com mim-bimi Então É bem aqui É bem aí Certo E aqui a gente já passa A graxa aqui Lubrifica aqui Lubrifica do outro lado Também Tudo incluído Nosso pacote de revisão Para vocês Verem que essa caminhonete Que já fez o protocolo Olha aqui Olha o raço Olha o território Marcado aqui Pelo protocolo Águia A gente marca território Com protocolo Águia Então você está vendo Lubrificação da rosca Do peito de aço Para que? Para facilitar Para quem vai tirar Depois de nós Ou nós mesmos Que estamos tirando agora Não é mesmo? Então está aqui Então vocês viram O óleo do motor Já foi drenado Então não tem como mostrar Para vocês Só vão ter que confiar em mim Mas como eu já falei Algumas coisas Eu posso Eu posso simplesmente Simular aqui Mas não Estava no meio Se eu estava no meio No meio Para baixo Tem o máximo mínimo De 92 para 11 De 192 para 211 Temos De 92, 202 Andou 13 mil quilômetros A mais Eu vou confirmar A quilometragem anterior Se é 92 mesmo Se é 98 Eu falei 98 Ou 92 no começo do vídeo Me confundi agora Eu vou pegar lá A etiqueta do óleo ali Vou ver Vou ver o AES anterior Beleza? Então Mais uma vez Temos a caminhonete aqui Comprovando a qualidade Tanto do óleo Repsol Quanto da troca de óleo Protocolo Águia E dos aditivos Bardal Para nesses momentos Que o cliente esquece Ou por qualquer motivo Que seja Nessas horas Os Os Landinhos Os Chatonildos Vem Com várias teorias Por que o cliente Não faz Deixa eu passar As quilometragem Está errado Passar mesmo Ainda mais Nesse motor aqui Está errado Tem que trocar Nesse motor Tem que trocar Com 7, 8 mil Chega nesse ponto aí Pode Dentre outros fatores Prejudicar Bronzinas Pode prejudicar Eixo da turbina Várias coisas Podem prejudicar Várias Não pode Mas O cliente Estava na safra dele Dentro da fazenda Se atrasou para lá Conseguiu vir agora Então está aí Fazendo o serviço Beleza? Então depende De qualquer coisa Não importa O porquê Mas Agora está fazendo aí Vamos fazer A revisão nossa Vamos tirar Esse step Fora aqui Lubrificar a máquina Calibrar o step Deixa eu ver Como é que está O pneu Está tranquilo Certo? O óleo do câmbio Vamos ver com o cliente Também para trocar Ó Vamos trocar O filtro Prossurizado Diferencial Dianteiro e traseiro Que a excelência E tá Vamos ver o óleo do câmbio Daqui a pouco A gente vai ver o óleo do câmbio Aqui Vamos ver aqui Ah tá As duas vestes Já estão aqui Ah tá aqui A ela aqui 192 Para 211 Essa aqui 192 Para 211 192 202 10 mil 2 10 mil 212 20 mil Ou seja Rodou 212 né Tá com 211 Então rodou 9 mil quilômetros a mais Rodou Duas trocas de óleo Com uma só Rodou 20 mil Quilômetros Tá vendo Quando a gente coloca Bardal Na situação extrema Como essa O que vai acontecer Vai ter um pacote De ativos Para chegar ao final De um uso Tão brutal assim Não importa Por que que o cliente Perdeu o momento Da troca Não importa Não importa Que chegou aí Dentro do nível ainda Tá Dentro do nível ainda Beleza Olha aí As duas peças aqui Esse aqui já tem aí O original Retentor já vale pra vocês Né Original Original Vai ter que ser Não tem jeito Tem um óleo aqui Tem um filtro de óleo Será que é dela Olha aí Rapaz Se for dela Eu vou ver Se não tem que trocar O óleo Vou ver Se esse filtro é dela Se for Tem que trocar O óleo ali Né Tem que trocar Limpar o tanque Aliás Tem que limpar o tanque Também Vou falar com o pessoal Ali Tranquilo Deixa eu ver Como é que tá O andamento Do serviço Então foi 192 Pra 202 212 Fez a conta aí Né Deixa eu ver O que vai fazer De serviço ali E a gente continua Já já Com a atualização Da OS Atualização Da OS Em Em instantes Muito bem Fazendo a troca Dos filtros O alojamento Do filtro de ar Vocês já conhecem O protocolo Agra Foi removido Lavado Trocado no lugar O filtro de combustível Devidamente higienizado O copo E o milionário Tá aqui Garrado na orelha Tirando o filtro Pessurizado Daqui a pouco A gente vai ver O filtro Pessurizado dela É meu amigo Não sei Bom Acredito Que tenha sido trocado Antes Em alguma quilometragem Né Na anterior A gente não trocou A gente olhou ali E não trocou Por isso a gente ofereceu Para os clientes E aqui Na flange Está ele mesmo O filho De dona Salete O menino Mais chinês Do mundo E o mago Da transmissão Senhoras e senhores A peça Não tem Não tem Exposição Em nenhuma Concessionária De Toyota Do Mato Grosso A gente pediria Para amanhã Então o menino Chinês Ele vai polir A peça Vai tirar Aquele calo Ali com a lixa Olha a sua habilidade É um verdadeiro Artesão Senhoras e senhores Faz vaso E tudo Ele estava Contando Na hora do café Uma aventura Nossa Quando ele entrou Aqui Vamos testar Uma Renault Senik Sei lá Picasso Sei lá O que era aquilo A 170 Olha a China Como é que está A direção Chegamos aqui Caindo A articulação Ele falou Quase que não voltou No outro dia Aqui senhoras e senhores Vamos limpar aqui Lavar Engraxar Higienizar tudo E ainda vamos Reutilizar Esse filtro aqui É realmente dela Um filtro com 19 mil quilômetros Bom Eu acho que é uma sujeira Para 19 mil quilômetros É uma sujeira Como essa mesmo Mas de qualquer maneira Vamos falar para o cliente Que está na hora De fazer uma limpeza De tanque aqui Para a gente ver O que a gente consegue fazer E limpar esse tanque Certo Porque tem uma terra E a gente limpou O tanque A 50 mil quilômetros A tanque Tem Tem uma terra Então temos que Aquilo que eu ensinei Para vocês Em vários vídeos Tem a terra Tem Então meu amigo Tem que tirar o tanque O que indica A necessidade de tirar o tanque É o refio E agora também O filtro pressurizado Beleza Aqui está O óleo do motor Repsol Sangue espanhol Turbo Grado 5W30 Eu preferiria 5W40 Mas Isso aqui Eu olho para mais de metro Como já se comprovou Em várias situações De altas quilometragens Sendo Em alguns vídeos Já Vou colocar esses vídeos Até nos cards Em cima Outras caminhões Outras caminhões Que fizeram Que fizeram Trocas Acima de 10 mil quilômetros Tem uma SW4 Com 19 mil Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui É uma SW4 Com 19 mil Mas isso tem caminhões Com 12 Com 13 Se tiver de troca de óleo Assim Eu vou colocar os cards Em cima E você vai assistindo Mais vídeos Com o óleo Repsol Beleza Aqui na Águia do Mecânica Usamos e recomendamos Repsol Lubrificantes No peito E na cabeça O cliente autorizou O serviço total Troca do óleo Do câmbio automático Limpeza de tanque Vocês viram o fio Como é que estava Olha lá O tanque está aqui De molho já Olha aqui o O cártel Show de bola né Cártel do câmbio Vira o outro lado Aqui pra gente ver Olha só Daqui a pouco Vocês vão confirmar Conferir como é que fica Esse serviço Depois da limpeza Senhoras e senhores Vamos lá Está aqui o óleo de câmbio Então a gente vai fazer O seguinte Olha Olha ali Olha como é que está ali O óleo de câmbio Essa caminhão Fez uma grande revisão A 54 mil quilômetros atrás Trocou óleo de câmbio Trocou O Filho pressurizado Que já está no lugar O novo Deixa eu ver lá O novo já está no lugar Olha lá Fez descarbonização Fez tudo E hoje Após 54 mil quilômetros Resolvemos Falar para o cliente Fazer essa limpeza De tanque E Troca do fluido Do câmbio automático Olha o filtro pressurizado Que a cor que está Olha isso Olha aqui A terra Olha lá Deixa eu mostrar novamente aqui Olha no fundo ali Olha aí Então vamos agarrar na ordem Aqui está todo mundo esperando Para dar a largada Está aqui O milionário está livre Para dar a largada O músico está ali Está todo mundo aqui Espera para dar a largada Para começar de novo Então agarrar na ordem Vai lá Sinfonia da oficina Vamos abrir o copo O módulo de combustível Dessa Rylogs Aqui agora Vamos dar uma olhada Olha lá Setor de nível O menino chinês Já chegou ali com o Kaki Olha lá Na mão dele o Kaki Você vê ali O filtro do Nakamoto Olha lá Vamos voltar aqui Depois nós vamos no menino chinês Olha lá Olha só Olha o que a gente viu A terra Olha dentro do Do copo Pedaço de madeira Ali eu diria Olha aqui no pescador Essa peneira Essa peneira é importante Essas partículas maiores Mais pesadas Olha aqui Ficam retidas aqui na peneira Olha só Olha lá Olha Olha Então senhoras e senhores Olha isso aqui 50 Exatamente 54 mil quilombs Depois Eu já preconizei Aqui no canal Fazer uma limpeza de tanque Cada 80 Verdade Mas Já expliquei também Várias vezes Que o fator Contaminação Ele diminui A previsão De Km rodados Km rodados É a manutenção Preditiva Certo Muito bem Nesse caso aqui Na troca dos filtros A gente viu terra No óleo Olha a confirmação Aqui Olha aí Portanto Realmente Se fez necessária A limpeza do tanque Agora vamos lavar tudo aqui O tanque já está aqui Já fez a pré lavagem Externa dele Vamos lavar internamente Colocar um combustível novo E só alegria E está aqui ele mesmo Filho de dona Solete O menino mais Cinês Que tem no mundo De toda a sua categoria Olha só o jeito que ele passa o pano Até a passada O pano dele Olha Tão elegância Netão Eu não acho o fio do Nakamoto Netão Eu não acho o fio do Nakamoto Olha aí Aqui tem O fio do Nakamoto Vem até com a Com a junta Olha só Olha a qualidade dessa junta Junta nova Filtro novo Cárter higienizado Ímãs higienizados Netão Eu não vi antes Eu também não vi antes Dessa vez Não Eu queria ver passando o dedo no ímã Está aqui Estou passando o dedo no ímã Aqui Beleza Então agora está aqui Protocolo águia de limpeza de tanque E de troca de fluido de campo automático Com 50 mil quilômetros Que foi trocado Também Atrás Esse do câmbio Está na quilometragem correta 54 mil 50 e 54 mil O do motor passou 9 O do motor passou 9 mil Produto de qualidade Tem que usar Já falei várias vezes Não é mesmo Falar nisso Deixa eu mostrar o filtro novo Aqui o filtro novo Já está no lugar Nakamoto Olha ali O filtro velho está ali A junta velha está aqui E o óleo que estava no câmbio Ele olha O óleo que estava no câmbio Com 50 mil quilômetros Certo Mas você vê que ele manteve A tonalidade avermelhada Não está aquele óleo fedido Tem óleo Tem cheiro de óleo ainda Por que tem cheiro de óleo do câmbio Não está aquele cheiro De queimado De coisas estranhas Então está aí E vou resumir Com duas palavras Parabéns Protocolo Águia Até mesmo para abastecer O óleo diesel no tanque Veja a limpeza Que a gente está fazendo Ali na boca do combustível Na boca do abastecimento Aqui ó Na entrada da abastecimento De combustível Vocês viram aí Passou ar Você viu a poeirinha voando Deve ver as poeirinhas voando aí Agora está limpando ali Vamos abrir para quê Tanque limpo Tanque limpo Vai botar um combustível novo Tem que estar Igualmente Tudo limpo Sem nenhum contaminante Ou o máximo possível Algum chatonido Algum malvindo Ele vai falar Que ai Por que cai poeira Não sei de onde A atmosfera Mas As partículas Da bactéria E olha lá E sim Esse cliente Está usando o diesel S500 Nessa Hilux Aqui Porque na fazenda Tem diesel S500 E ele colocou Cada um sabe Do seu lombo Cada um sabe Do seu lombo Esse caminhão Aqui ó 1818 Excelente ano De Hilux Tanto é que vocês viram aí 212 mil quilômetros Agora 211 mil E aguentou 18 mil quilômetros Sem trocar Olha Eita nóis Vamos começar também A diálise do câmbio Estamos posicionando aqui Para fazer a diálise do câmbio Beleza Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aprenda a fazer E leva no mecânico De confiança Para você Mas tem que trocar Óleo da direção Também A cada 50 mil quilômetros Óleo de transmissão Direção Câmbio 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 automático Câmbio manual Diferencial Caixa de transferência Eu aconselho Eu aconselho a fazer uma troca Desses óleos E fluidos Desses lubrificantes E fluidos A cada 50 mil quilômetros Primeira gorfada Do óleo do câmbio Olha aí Óleo com 50 mil quilômetros Que beleza Hein senhoras e senhores Teremos câmbio aqui Para muito tempo Olha lá Na primeira gorfada Já está saindo limpo já Limpo não né Como eu falei para vocês Está naquele tom vermelho A gente vai limpar agora Deve gastar aqui Acho que uns 10 12 litros Eu acho A gente vai fazer Toda a diálise Tem que ser da cor Que está na entrada Na mangueira lá A mangueira é a cor aqui Está bem parecido já né Na primeira então Olha só Como sempre Tem o desgaste de pacote Tem o desgaste de De peças, móveis E tudo Olha isso Olha só Muito bom Muito bom Eu acho que o desgaste de um A Flam a gente reaproveitou porque não tinha Fizemos todo o protocolo Ó aquele defletor aqui ó Foi tirado, foi lavado Foi pintado, colocou no lugar Olha o novo na caixa de transferência Certo? Olha o óleo que saiu do câmbio E o menino chinês aqui ó Olha só ele Todo o seu olhar, toda a sua capacidade Vamos fazer aquele Ó Foi feito alinhamento e balanceamento Rodas lavadas pra balancear Pode fazer reaperto De molejo Olha aqui o tanque Tanque Já limpinho no lugar Show de bola hein Show de bola Olha ele Olha essa Hilux aqui ó Tá na garantia O cliente acabou de sair da concessionária Fazer revisão e veio tocar a partilha aqui Que é pastilha Não Não faz falta da garantia Portanto Você pode fazer fora Beleza? Não perde garantia Não perde nada Tranquilo? Então Você Não precisa necessariamente Amorcedor Garantia Corrência Você faz fora Um Arraylug de 50 aniversário Fazendo troca de óleo No protocolo águia É Tembão hein Um acinto e duas pretas Ué Depois da revisão A Hilux ficou até branca Não Senhor e senhores Já é outra caminhonete Da fila aqui E o menino chinês Já tá agarrado Olha ele Não Olha o dia Não Olha Até o olhar dele Já tá agarrado na orelha Fazendo outra revisão Aqui no Arraylug de branca E olha isso Não Sujeira No freio traseiro Como essa sujeira Se atreve a estar aí? Não sei Boris Burnes Falou que aqui não tem nada Que se suje Mas limpar o sistema de freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento O que acaba de dizer Foi uma das coisas mais idiotas Que já ouvi Em nenhum momento De sua dissertação incoerente O senhor chegou perto Do que pudesse ser Considerado um pensamento racional Todos neste salão Estão mais burros Por terem escutado isso Se aqui não tem nada Que se suje Só podemos estar diante De projeção astral São senhores Mais um freio Impregnado De sujeira Certo? E a gente tem que lidar Com os jornalistas Jornalistas Que não é jornalista É jornaliste Falando patacoada Mas tá bom Deixa eu ver só essa aqui De quem é A cor Preta É da anterior Essa S aqui Beleza? Olha lá O milionário agarrado Na outra preta Olha lá Aqui tá As caminhonetes Dos inscritos Geralda Bala de prata Verdurão E Zizitop Olha aí Que momento hein Chapa boa E aquela aqui No alinhamento Fez a revisão Certo? Alinhou Aliás Balanceou Fez a revisão E agora Está aqui Finalizando No alinhamento O nosso Ponto Oficial De Finalizar Serviço Falar nisso O milionário Trocou o fio Do 10 aqui Também O milionário O pressurizado dela Tava sujo Como é que tava? Ela Estava na mesa Lá O óleo de carro Também tava Muito bom 120 mil 120 mil Óleo de câmbio Você é sujo Então tá Vamos voltar lá Vamos voltar lá Vamos ver Se o filtro Desvisado aqui Eu tô achando Ou o celular Começou a dar problema No áudio Que tem hora Que ele para de captar Ou é o vento Que bate e leva A voz Vamos ver Eita Revisão Caminete faz revisão Na águia Diferente né Olha aí Essa caminete ali É de cliente Tigo Olha aí O uso do bardal Eu vou repetir Pra vocês O bardal Ele mantém O óleo diesel Limpo E mantém Que a parte De sujeira Não alcança O pescador Entenderam? Falando nisso Que é um cliente nosso Trouxe uma Um cubo de bandeirantes Pra montar Um munhão Um munhão Na verdade Ele trouxe um munhão Deu um problema Num lado O pessoal arrancou E trouxe E aqui ó A gente tá aqui Montando o cubo O cubo aqui O espelho aqui Os rolamentos Daqui Os prisioneiros E as castanhas E as castanhas Castanhas Essa peça Aqui ó Ali é prisioneiro Porca E castanha O prisioneiro Tá lá no cubo O prisioneiro É essa aqui Esse é o prisioneiro Este Este aqui é o prisioneiro Esta aqui é a castanha Este aqui é a arruela Vai montado assim Coloca no prisioneiro Coloca arruela Sim ó Então vocês viram ali né Viram ali O fio prisioneiro Exato A caminhonete faz revista Aqui conosco Há algum tempo já Fez na concessionária Agora faz conosco E aí vocês viram O óleo de azul limpinho Porque o fibardal Ó o vento Do climatizador ali ó Nessa hora Acho que ficou Falhou o áudio Vou ver só na hora De editar o vídeo Beleza Então senhoras e senhores Tá aqui a caminhonete A estrela do vídeo Vamos chamar assim Já fez a revisão Ó o cárter aí ó Ih protocolo Você bate o olho E vê que foi feito É mesmo Sensacional Senhores Sensacional Olha o peito de asa aqui Olha o peito de asa aí Pra voltar pro veículo Olha lá Pintadinho Show de bola É Gostou de serviço aí Quer uma revisão como essa Quer revisões como essa O óleo de azul dessa preta Que tá no canto aqui Limpinho Dificilmente esses veículos Terão problema de bomba e bico Ou quando Possivelmente Foram inteiro O problema de bomba e bico Vai ser com 300 400 mil quilômetros Tá vendo Com a alta quilometragem O aditivo Vou repetir mais uma vez A gente mostra o aditivo sujo Dentro de um recipiente Aí a sujeira vai lá pra baixo A pessoa fala assim É mas a sujeira faz o que? Fica aí dentro Se não tirar com a mão Tem que tirar com a mão Ou seja Tira o tanque fora Limpa o tanque Abastece com o aditivo Senão Ele vai manter a sujeira Longe do pescador Mas vai chegar um momento Que do balanço ali Sujeira Aquela sujeira Aiada lá Tem que tirar com a mão Tem que limpar o tanque Beleza? Fala nos comentários O que você acha Sobre isso aí Esse óleo de azul Nosso aí De 15% de biodiesel Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Fala o próximo diesel Próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço